Por favor, entre o pós-participante. Ei, 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 me jogando na boate. Lá vem ele, Jesus amado. Oi, corre, cameramã! Parece que você pegou gosto pela Cunai. É que aqui é progadinho índio. Entendi, entendi. E o que você vai fazer pra nós? Olha, dançando! Tá empolgado hoje. Você viu? É que eu tomei um negócio bom. O que você tomou? Água. Que foi o braço, né, batendo. Põe a mão na sua vagina. Não foi bem na vagina. Sua tarada! Para, eu não te fiz nada. Nasceu. Você nasceu e me prejudicou. Porque era eu pra ser linda e gostosa aí. Mas aí, nós fomos trocados na maternidade. Meu nome é Maria. Bom, eu vou fazer cajuzinho. Vamos lá, galera. Nossa, velho. Você vai precisar de açúcar e de caju, de prato, outro prato e muita depressão. Nossa. Você pode me ajudar a ligar o fogo? Ajude lá o Indiana, por favor. Eu gosto do curso que ela fez de teatro, ela aprende a fazer... Liga aí pra mim. Esse aqui, garota! Que isso? Peguei seu lugar! Fica aí, ô babaca! Põe açúcar. Você não vai botar o caju? Hã? Não vai botar o caju? Ah, enfia no c... Ah, peguei o bobo na casca do ovo. Aí você faz aqui. Certo. E você tem que esperar, tá bom? Nossa. Isso aqui é um pokémon, né? É o quê? Pokémon. Pokémon? É o pica-ju. Nossa. Pica-ju. Pica-ju! Ah, eu gostei. Pica-ju! Você quer matar os índios, não é? Você quer dar choque na gente, transforma a gente em ET. Eu não vou permitir, porque eu tenho carteirinha do plano de saúde, tá bom? Seu bêbado, você tá completamente bêbado? Que cheiro de cachaça que tá aqui? Vem contar uma coisa, tá? Lá, 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 lá! Blá, blá, blá! Mas você... A gente tem vontade de fazer isso. Você vai cortar um pouquinho mais desse cachorro? É. O que é mais? O que é mais? É só isso? Sai daqui. Volta pro seu lado. Volta lá. Você vai misturar água. Dá facada. Sai pro seu lugar. Tá ficando aqui, tem que virar um caramelo, né? Você botou muita água. É, um pouquinho. Mas é porque sem água, a vida não existe, né? As baleias sem água. Nossa. Nossa. Tem que ter vida. Então eu pus bastante água, porque a terra é o planeta, a água. Isso aqui é um negócio problemático, meu. Por quê? Porque muita gente já perdeu a hora por causa disso aqui. Você chega pra pessoa e fala Pô, cara, melô, hein? Melô. O que é isso? Onde você vai? A vozinha do Josias, ó. É o Sonic. Nossa, é das antigas. Vamos, Indiana. Vamos que o tempo tá colher. Três minutos pra finalizar. Nossa, o tempo certinho de eu é aí te meter a motosserra na tua cara. Arranca uma teta dela e dá pra mim, por favor. É, não tem nem teta. Isso aí é tudo de prancha. Os doutores que deram. Não, o pá tá em cima. O que é isso? Vamos lá, galera. Olha que delícia. Bem bosta isso aqui. Você já comeu coisa bem pior, mas... Tem gosto de açúcar e caju. Não, será pra ter gosto de maçã e canela? Alguma coisa deu errado. Me desculpa, gente. Vai, Noel Rosa, come! Não é bom? Doce, ó. É, doce é esse. Um clássico. É clássico mesmo. Eu não vou nem experimentar essa porca aí, tá? Muita gente detesta cajulzinho, mas o caju, que é o pai dele, ama ele. Ele fala, cajulzinho, vem aqui. Eu te amo. O fio enche o zóio d'água e fala o quê? Cala a boca, pai. Você é feio e fede a lixo. Você não é meu pai, você é chinês. Sai da minha casa. Então, não recusem o cajulzinho. Ele já é muito rejeitado. Olha o brazinho inteiro falando. Voa, passarinho, voa! Volta pra casa, passarinho! Sua mãe tá te esperando, seu bunda mole! Vamos preparar um lanche, gente? Qual seria o lanche? Nós vamos preparar Hal. Hal Móndegas. Posso contar o tempo dele? Por favor. Por que você não conta o tempo? Vou contar agora. Muito obrigado! Eu vou te matar! Não! Que roupa feia! Parece a roupa da minha avó. É, minha avó é tesuda. Ah, Hal Móndegas, você precisa de muita coisa pra fazer ela. Vai explicando pra nós. Ah, pega na internet, eu não sou obrigado. Tô doeu, meu? Ah, eu tô cansado. Não, eu queria ir pra um parque passear, sabe? Minha avó tem um veleiro. Não posso nunca velejar. Você já viu ele no camarim? Ele é esquizofrenico. Ele é igual, é igual. Essa é a carne. Vocês nunca prestem atenção. Vocês ficam de cochicho. Não, estamos conversando. Falando mal de mim, falando que o meu cabelo tem ponta dupla. Olha lá, galera. Essa receita, viu, seu chico-canismo? Você precisa disso aqui, porque essa receita, as garotas ficam loucas. Por isso tem que usar isso aqui. Porque as garotas pilam, pilam. Aí você põe as ervas, né? Pô, mas você botou um pouco demais, eu acho. É? Pra pilar. É? É mesmo? Então por que você não faz? Puxa. É isso que eu tenho que fazer. Receba pôr leite, carne e ervas. Ervas. E daqui a pouco tem ingredientes especiais aí. Tá bom? Você tá matando a piada antes, vai dar problema isso aí. Bom, vai. Desculpa. Desculpa, vai. Eu vou voltar pra lá. Nossa, ficou infecção na garganta pesada. Isso aí que dá, ficar andando com mulheres promíscuas. Já saiu com essa moça? Você tem inveja, né? Só porque ela tem uma milha desse tamanho. Viu? Vai temperar com o quê? É pra deixar aqui. Ganhei, pronto. Deu um velho. Tá vendo? Jogo da velha. Você deixou seus material de brinquedo aqui, de sexo, aqui na minha... Olha quanto... Quanta coisa sexual aqui. Isso aqui tá com cheiro de bumbum e não quer... Já tá quase pronto, gente. Enquanto fica, descansa um pouquinho, eu vou atacar de DJ. Vem, 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 me chegando na boate. Todo mundo louco, muita vontade. Vem, 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 vem. Se é sequela, o maluco é muito doido. Se é sequela. Voa, pombinha! Bom, gente, enquanto tá abafando, eu vou aproveitar pra bater uma roupa minha. Tu vai lavar roupa, velho? Olha que encardido que tá... Mas você não tá cozinhando. Tá fazendo aí, ó. Cuida da sua vida. Ah, que velho. Ele tem ração. Mas vem aqui pra lavar roupa. Tem que ter um tempo onde preparo da carne. Nossa. Olha que encardido que tá essas roupas! Que tipinho de programa é esse que não tem alvejante? Pô, na minha tribo, tem alvejante? Não é planta? Que linda planta! Você é minha amiga! Minha amiga! É carne diaríssima. Onde você vai, Indiana? Pendura a roupa! O que você acha que eu vou fazer? Por causa da pergunta retórica! Ah, esqueci, ó. Estava esquecendo. O ingrediente também, muito especial, que não pode faltar em nenhuma receita. Que ingrediente é? Isso aqui é a bala de menta, né? Certo. E isso aqui, né? Não pode faltar. É o pi. Pi-menta! Você sabe o que é pi? Sei. Ninguém esperava isso, viu? Tu vai fazer sobremesa também? Eu ia fazer bolinho de chuva, mas aqui eu acho que no shopping é um estúdio. As pessoas não sabem. E você vai botar bala junto com a carne? Não, eu vou botar na bunda da tua irmã. Pô, minha irmã tá sempre no meio. Vamos, tá acabando o tempo, vamos! Ai, meu Deus, meu Deus! Vai fazer almôndega! Não, almôndega que a produção já trouxe aqui, ó. Tá bom? Não é almôndega, é um negócio árabe isso daí. Só vou colocar um pouco desse meu molho, né, que ficou top. Não, não precisa colocar o molho, não. Ah, mas você tá querendo. Você tá com a boca cheia d'água, meu! Muito bem, Índio, pode trazer o seu prato aqui. Você pode vir buscar? Brincadeira. Ah, almôndega branca? Tem cara de ser outra coisa. Que vai dar uma dormida, velho. Mãe, eu não quero ir no dentista. É que eu tô no Vibracal. Como é bom te dar um cochilinho? Ah, folgraça, ensina uma coisa, meu. Dá uma licencinha. Poxa, como é que eu esqueço? Porque eu coloquei várias pimentas aí, né? Pimenta do reino, são sério. É primeira do Sete Reinos, né? É do Sete Reinos, é do Game of Thrones. Você vai amar, folgraça. Você que gosta de pôr bola na boca, você vai adorar. Gostou? Eu vi que você ficou excitado. A minha avó que não tinha braço fazia... Fazia como sem braço? Ah, com o pé. Minha jogadora de vôlei da região, minha avó. Como chama esse prato? Do irmão, a molho madeira. É Raul Móndega. Ele pegou o maior pedação, isso tá salgado. É um senhor, hein? Tem pressão alta, cuidado. Isso aí eu já dá pra... Nossa, velho. Vai com o ambulatório na hora. O cara colocou o oceano aqui. Tá gostoso, só tem muito sal, sem escatologia. Então tá gostoso. Tava um pouco salgado? Estava. Mas a vida sem tempero é a vida sem graça. Quantas pessoas sem tempero que não moram noutros lugares? Eu acho que é um problema. Aplaudindo a natureza, sempre. Vem, 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 chegando na boa. Já vai direto, nem falou nada. Vem, 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 vem. Você é sequerra? Já tá indo com o mezaninho. De seriguela. Completamente louco. Tchau, indiano. Ah, igual daqui dá pra ver tudo a praia. Olha que legal. Dá pra ver tudo a praia. Raul. Raul Seixa. Grande maluco, beleza. E vamos agora às considerações finais dos nossos jurados. Isso é bom, mas eu prefiro o boneco Josias. O que você achou, Jaque? Eu não sabia que a gente sabia fazer o Mondega. Você até fez gostoso, mas errou na mão, carregou muito no sal. Mas tava gostoso. Eu ganhei? Você é o grande vencedor dessa noite de Masterclass. Fala a mão pra caramba, o cara ganhou. Ele ganha. Agora precisa ter um acompanhamento, né? Lá vem, lá vem. Eu vou te matar. Para. Dá no pescoço, no jugular, vai. Peguei a pombarolha. Você gosta, né? Uhul, eu ganhei. Agora só falta eu instalar a minha cabana aqui. Eu vou morar aqui dentro. E vou abrir um poço artesiano pra tirar ouro. Encher minha boca de ouro e vou viajar. Tchau, indiano. Parabéns. Sai correndo. Passe. Pega, pega, pega. Tchau, indiano. Parabéns, viu, campeão? Foi certo. Ele não fala nada, ele vai embora. Parabéns pela vitória. Vai roubar um leão. É caro. Não pode mexer. Já mexeu. Já mexeu, Fábio. Ele tá igual o Diego aqui, que viu a fritadeira aqui, que já falou que vai roubar. Mas a fritadeira é pelo menos a do pânico. Mas a fritadeira é pelo menos a do pânico. O que foi 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 a fazer? Obrigado.